O Ceará não tem a dor nem o sol Dessa caatinga quando está pros urubus Da capoeira a andinga, do amante a prainha O feedback em Piau Na nossa terra tem o véu Fogo desse cordel dava pra acender mais um Aqui tudo é vermelho Na coi no tempero da semente de urucum Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear Uma cerveja, uma mani soba No parque das algarobas O som de reggae e baião A cara gera uma posa Pimenta venenosa Faz arder o camarão É o comércio, a avenida, é promoção Quem mal me cuida vai comprar no calçadão E se ganhar na cajueira Barragem ou cajueiro Porque o rio tem poluição Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear Ai meu Deus, eu vou levar o meu gnomo para passear Estamos de volta com Frosa Cultural Hoje conhecendo o trabalho do Neubera Kundera Bom, essa música que você tocou agora Ela faz parte do seu segundo disco O Segundo As Intenções Que é um disco que traz uma proposta diferente do Tarja Preta Que foi o primeiro Exatamente, ela se chama Meu Gnomo Cada um tem um animal de estimação que merece Então, cada um leva um cachorro Leva o que quer que seja Eu levo o meu gnomo para passear E essa música fala um pouco disso Da cidade, de GQ É uma crítica, só que de forma irônica Na verdade o gnomo é uma pessoa E ela queria passear em GQ Eu falei, meu Deus, o que eu vou mostrar em GQ E aí eu comecei a falar um pouco da cidade De forma irônica Criticando a questão do rio, poluição A falta de lazer, uma série de coisas E aí surgiu o gnomo E as pessoas acham que é um ser Animado Que as pessoas levam para passear Então, cada um leva o que quiser Leva esse segundo disco Qual a diferença do primeiro? Qual a principal diferença dele? Eu acho, na verdade, uma continuação Porque algumas composições já existiam Algumas são novas, algumas já existiam Então, é como se fosse uma continuação mesmo Acho que eu terminei Isso é uma continuação E em estilos também Só que eu acho ele mais rock Uma coisa mais direta Mais guitarra, bateria baixo Violão, coisa mais reta O outro tinha percussões Tinha blues Esse eu acho mais direto E até mais pesado A guitarra é mais forte Talvez mais dessa forma E também é um álbum que traz Só composições suas Também Os dois álbuns são composições minhas Eu costumo Às vezes O termo seja esse Regravar os amigos Eu acho bacana A gente tem amigos compositores E essas músicas não saem Então, quando você vê um CD já preparado De um, com a capa e tal Então, essa música tem até uma visibilidade Então, eu acho importante regravar esses amigos Muitas vezes até uma homenagem Pessoas que me influenciaram Pessoas que me ensinaram a tocar E que eu toquei com eles em bandas Então, eu acho uma forma de retribuição também Legal Por falar em bandas Você é um cara que já participou De inúmeras bandas Também nessa coisa de Experimentar vários gêneros musicais Eu queria saber de você Sobre essas participações Nesses grupos Qual a experiência O que é que você traz disso Para a sua música É isso Desde sempre eu compunha Então, assim Eu ficar meio que dependendo Dessas pessoas Dos amigos Para poder tocar Gravar Então, foi por isso que me levou A gravar meus CDs Então, o primeiro projeto Logo, foi o João Brasileiro Que até o nome de uma música Depois virou o nome do CD E o nome da banda Composição minha E meu primo Chamado Bilal Que é um compositor lá de GQR Depois teve a Mandaka Roots Que é uma banda de reggae E essa é o Gnome também Que a gente tocou durante muito tempo Tem uma composição nossa também Chamada Anjo Bom Que eles tocam E eu toco também E teve a Blues in Off Que era uma banda Mais desse segmento de blues Que a gente só chegou a gravar uma música Não chegou a ter um CD Nada assim, né? Mas aí, depois Cada um foi passando Num concurso E uma coisa foi indo embora E a banda se desfez, né? Mas assim, já participei de muitos Nesse sentido Reggae, rock, blues Mais nessa linha Alguma dessas bandas ainda existe? Mandaka Roots existe Mandaka Roots Exatamente Legal E você continua nesse processo De ter bandas Mas também ter seu projeto solo? Hoje em dia Mais esse projeto solo mesmo Já mais ou menos Desde 2009 Que eu comecei a gravar O Taja Preto Em 2010 que eu lancei mesmo Eu praticamente só toquei só Assim Posso fazer uma participação Em algum projeto Mas em geral É o Neveira Cundera mesmo Aham, bacana Eu queria então ouvir mais uma música Vamos lá? Vamos lá Então assim Tem essa chamada Todo Amor Que sai do primeiro disco também Que foi muito tocada Geralmente as meninas gostam Acho que porque é pop, né? Não sei Vamos ouvir Quero estar com você Permita que eu delire O tempo que for preciso Satisfazer tem a ver Tolera as abundância E toda falta de juízo Sedução e prazer Rolam junto Rolam junto e corro o risco Sou todo amor Sou todo amor Ná, ná 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 Cazuza, essa pegada de... Do pop rock, né? É, dos anos 80. É isso que eu falo, cada música tem um segmento, não quer dizer que meu trabalho seja direcionado pra algum... Tudo cabe, ou não. Bom, e você também é formado em psicologia, você atua também, tem alguma relação aí da psicologia com a música? Com a música eu não sei, mas... Com o artista, ou com as letras talvez. Eu já fiz muita letra em aula, né? Esse é de novo o que eu tô fazendo. Tem uma sobre ética também. O professor fazendo lá, eu já matutando aqui, já cheguei, já virou um reggae, falando sobre ética. Pois é, vamos conferir depois, né? Bom, a gente vai para o intervalo agora, você aí de casa continua com a gente, daqui a pouco tem mais do trabalho do Neubera Kundera, aqui no Próso Cultural. Até já!